Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, primeiro de tudo né, hoje é segunda-feira então vocês já sabem Eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí né Lembrando que amanhã vai ter atualização tá E já foi anunciada inclusive pela Epic Games, beleza? Olhem só o que eles comentaram aqui Desbloqueie a chave para a vitória na atualização 22.10 Que está programada para ser lançada amanhã dia 4 de outubro O período da atividade começa às 5 horas da manhã E o pareamento de partidas será desabilitado com 30 minutos de antecedência Bom, geralmente eles dão uma dica né, pra gente do que pode estar chegando Na primeira frase desses anúncios aqui de update, tá ligado? E aquela frase ali, desbloqueie a chave para a vitória na atualização 22.10 Eu não sei o que significa né, eu não sei o que pode ter relação com chave da vitória né Tipo os cofres, todo mundo já sabe né, que estão no jogo ali e tudo Então se você tem alguma teoria do que isso significa, de algum item que tem relação com isso Que pode estar sendo lançado, pode estar voltando Fique à vontade pra comentar né, ou quem sabe mesmo né, isso não significa nada Só uma relação com os cofres aqui lançado na temporada 4 Só que a Epic Games mentiu aqui pra gente Eles comentaram que o período da atividade vai começar com 30 minutos de antecedência né Só que manos, tá errado tá ligado, tá errado porque já começou tá ligado Não sei se você percebeu mas o Fortnite já não tá mais iniciando tá Ele literalmente caiu nos servidores, foram desligados E a Epic Games comentou que a manutenção começou agora Simplesmente isso e vai voltar somente amanhã na atualização Ou seja, hoje à noite né, agora ninguém vai poder jogar Fortnite Um negócio muito bizarro tá ligado, porque a Epic nunca fez isso né De fazer uma atualização assim massiva de uma temporada né Com uma manutenção tão grande né, começar tantas horas antes Na minha opinião, eu acho que o servidor deu algum tipo de problema ali E a Epic Games né, tava com preguiça de arrumar agora E deixou né, rolar até a atualização agora de madrugada tá ligado Essa é minha teoria porque eu não acho né, que isso tem um grande significado né Tem gente comentando Ah, então quer dizer que a atualização vai ser gigante Já que a manutenção começou agora e tudo Eu acho que não tá, sendo bem sincero Eu não acho que essa atualização vai ser gigantesca Tanto é que a próxima atualização né, de Halloween Vai ser no dia 18 tá ligado Então já daqui duas semanas Eu acho que a atualização de Halloween vai ser bem maior que essa né Mas enfim né, pode ser que eu esteja errado Pode ser que a manutenção começou agora Porque a atualização de amanhã de fato vai ser gigante né Mas enfim né, vão ter que esperar pra ver Lembrando né, claro que amanhã aí de madrugada Nas 5 horas da manhã eu vou tá né, trazendo vídeos aqui pra vocês Mostrando vazamentos e novidades Inclusive, olhem só o que o Hypex comentou aqui né Coisas que a gente pode esperar pra amanhã A Boogie Woogie né, isso aqui já é confirmado Ela vai ser colocada no cofre, beleza Então a Epic Games já tinha anunciado isso pra gente A propagação né, do líquido cromo aí pelo mapa né Vai se expandir E quem sabe alguns locais podem ser alterados também Desafios de super níveis E também os desafios da skin do Bytes Vão ser liberados aí pra gente Possivelmente o lançamento de uma nova arma né Ele comenta aqui que pode ser a Gulgan Que é a arma de Gosman né Que apareceu no trailer da temporada Ou a cobra DMR né Que foi vazada Que eu já comentei aqui também né Que é como se fosse o rifle né DMR só que um pouco diferente Ele com mira e tudo mais Provavelmente né, vazamentos aí da collab com Star Wars né Eu já comentei aqui né Que o Luke pode finalmente ser lançado aí na temporada E ele comentou né Que pode ter leaks aí Pode ter vazamentos do evento de Halloween Isso aqui eu acho que não tá Como o evento vai começar dia 18 Que é numa terça daqui duas semanas Eu acho que o vazamento pro evento de Halloween Vai ser só daqui duas semanas mesmo né Mas quem sabe agora Já algumas skins de Halloween né Sejam vazadas pra gente né Afinal a gente sabe que Skins de Halloween aparecem na loja Não somente durante o evento Mas sim né Durante o mês de outubro inteiro Beleza Então fique ligado amanhã A atualização né Pode ser sim bem interessante Mas o meu palpite É que a próxima atualização aí do dia 18 Vai ser maior tá Mas enfim né Vamos ver o que vai acontecer amanhã né Muita gente já tá esperando aí E finalmente o lançamento Da skin do Luke né Vazamento né Vamos ver se isso vai acontecer E só aproveitando aqui O assunto do evento de Halloween Já foi vazada uma novidade também desse ano Que vão ser as galinhas zumbis tá Exatamente De acordo com o Hypex A época que já colocou nos arquivos Uma versão zumbi das galinhas Junto né Com os zumbis de Jump Scare Né Para o evento de Halloween desse ano Ele comentou que não faz ideia Né Como que elas podem ser né Tipo não foi vazada a imagem Das galinhas zumbis ainda Mas elas já foram colocadas Nos arquivos Acho que todo mundo lembra Daqueles zumbis de Jump Scare né Que chegaram no ano passado Que de vez em quando realmente né Davam vários sustos aí na gente E agora vai ter a galinha zumbi Manos E vamos combinar que a galinha Ficou um pouco de lado né Desde o lançamento aí Das montarias nos animais Né Muita gente só Só presta atenção agora No lobo No javali E a galinha ficou de lado né Vamos falar real Então agora né Com o evento de Halloween Vai chegar uma versão dela zumbi né Para deixar isso aí Um pouco mais engraçado né As galinhas aparecendo um pouco mais no game E bom Agora sim né Mudando de assunto Eu quero falar uma novidade Muito interessante Que tem relação né Com o Rocket League Olhem só o que o Anzeites comentou aqui Prepare-se para impulsioná-lo Dirige-lo e pilotá-lo O dispositivo gerador de octane Do Rocket League Chega no modo criativo Amanhã Na atualização 22.10 O veículo terá impulsos e rodas adesivas Que permitem ao jogador Dirigir em superfícies verticais E ele complementou falando Um novo conjunto de configurações de veículo Vem sendo trabalhado Para um veículo de codinome Goofball Né Se o octane for esse veículo Podemos ter né Um modo por tempo limitado do Rocket League Pois existe uma playlist Chamada Playlist Goofball Então manos Isso aqui é um negócio muito interessante Amanhã Vai ter o girador de octane No modo criativo Então basicamente O carro né O octane do Rocket League Vai estar dentro do Fortnite Isso aqui É um grande indício De que pode ser um veículo Lançado de fato No mapa do Battle Royale Mais pra frente Tá ligado Talvez é Porque né Tá colocando o primeiro No modo criativo Pra ver como é que vai ser Porque convenhamos É uma novidade muito interessante Tipo o carro do Rocket League No Fortnite E se de fato Ter relação com esse vazamento ali Tiver o modo por tempo limitado Do Rocket League É basicamente um jogo Dentro do outro né Rapaziada O Rocket League dentro Aí do Fortnite Claro que acho que não vai ser Tão fluido como é Acho que não vai ser A gameplay exatamente igual Mas talvez seja De certa forma Parecido Inclusive né Pode ter uma relação Já com o evento Que a Epic Games Tá planejando fazer Com o Rocket League De novo A gente sabe que esses dois jogos Fazem vários eventos Diretos juntos Porque os dois pertencem A Epic Games São os jogos mais conhecidos Deles aí basicamente Então né Vamos ver Quem sabe Esse vazamento Além de indicar O lançamento de Octane Mais pra frente No mapa do Battle Royale E não só no criativo Talvez tenha relação Com um item grátis Chegando num novo evento Aí no futuro também né Mas enfim Vamos ver como é Que vai ser essa novidade Me parece ser bem interessante E pra finalizar Só quero compartilhar Uma curiosidade com vocês Que eu achei bem interessante Essa imagem que vocês Estão vendo aí É o primeiro esboço Da arte principal Do Fortnite Que foi feita Pelo dono de Mostardão Ele compartilhou com a gente Isso no final do mês passado Quando o jogo Completou os cinco anos E ele falou Que essa aí Foi a primeira arte Feita pro jogo Depois ela veio Um pouco diferente Como todo mundo sabe A imagem ali né Primeiramente foi essa aí Do Jones né Com a parede atrás Mas esse aí né Foi o primeiro esboço ali Feito né Pelo Mostardão A gente pode ver Meio que o Jones ali né Com a picareta Uma arma Lá no fundo O ônibus de batalha Então tá aí né Só uma curiosidade interessante né O jogo já passou aí Cinco anos né Realmente uma história Bem bacana Uma curiosidade legal né Também Que eu queria compartilhar Com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Fique ligado então né Que de madrugada agora Vai ter atualização massiva Na primeira da temporada E todas as novidades Vazamentos eu vou trazer Aqui no canal pra vocês Se você gostou do vídeo Manos deixa um likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Então que agora né O jogo tá offline né Porque o game simplesmente né Fechou os servidores né Muitas horas antes Aí do lançamento Da atualização né Isso nunca aconteceu Mas eu não acho né Que indica uma grande atualização Acho que foi só ali Que deu erro né Eles prolongaram já então Pra corrigir Junto com a atualização né De madrugada aí Mas então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí